Agora é decisão! Neste sábado, o São José tem a sua última chance para buscar a classificação às semifinais da Série A3. E o time da clube entra em campo para levar a você a melhor transmissão de mais um Jogão da Águia. O desafio é grande, mas a missão não é impossível. Só a vitória interessa ao São José, que joga em casa, diante da torcida para continuar sonhando com o acesso. E você confere todas as emoções desse jogo a partir das 5h30 da tarde, com a equipe Parada dos Esportes, direto do Martins Pereira. São José e União Suzano! Clareou, agitou, bateu para a boca do gol! Para torcer e vibrar com o São José, a melhor transmissão é aqui na Rádio Clube. Sintonize a N1120 ou conecte-se no clubesjcampos.com.br ou no youtube.com.br barra Parada dos Esportes. São José e União Suzano! Oferecimento! Vinac Consórcios! Padaria Flor de Pê! Central das Antenas! Milclean! Nova Tintas e Hipermebelizantes! Em parceria com a Giga Vale! Chaparral Conveniências! A 100! Associação dos Servidores Municipais de São José dos Campos! Construtora montante! Futebol é aqui, na Clube! 1120! Futebol é aqui, na Clube! 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 Obrigado.